A situação do Magrão, cara, parece que aconteceu um imprevisto com a esposa dele e talvez ele não possa vir para cá para defender os problemas. Boa tarde, liberal. Boa tarde, Favinho. O que houve? O atleta nos procurou falando da situação da esposa dele. Ela vem sofrendo há bastante tempo. Bastante tempo não. Ao longo do ano, início do ano, pela perda de um filho. E ela está muito sentida com isso e abalada emocionalmente. Inclusive, ele passou esse ano todo tratando a questão psicológica dela. E aí, ele nos procurou alertando da situação, perguntando se ainda seria interessante ele vir. E a gente falou que aqui ele fica à vontade, que aqui a gente vai dar todo o suporte possível, assim como a gente faz com todos os demais atletas, para que possa focar só dentro de campo. A gente conta com uma equipe médica, com uma equipe psicológica que nos dá a retaguarda. E eu não vejo ele medida e esforço para ajudar no que for possível. O Remo, caso ele não venha no Remo Terra, já tem um plano B para superar essa ausência, essa não vinda dele? Concretizado, não. A gente tem alguns nomes interessantes que a gente entra em contato antes de fechar com o Magrão. Então, a questão é de ver a possibilidade dele vir ou não e, a partir daí, amadurecer a conversa. Não dá para a gente ter concretizado com plano A, B e C. E quando eles estiverem tudo preparados para vir para cá, a gente vai e simplesmente descartos. Porque não funciona assim. A gente tem conversas com outros atletas e aí, dependendo do que vier a ocorrer, a gente vai para cima disso. Além do ataque, o Remo ainda procura algum outro jogador para outras áreas, outras posições? Hoje, a Série C é um campeonato interessante porque, ao mesmo tempo que é um tiro curto para classificar, é um campeonato longo. E aí vai entrar a questão da Copa Verde, que vai alongar um pouco mais nosso calendário e vai coincidir ali as duas competições. E a gente vai precisar, sim, de algumas contratações, mas não agora. A gente está bem tranquilo quanto a isso. A gente sabe a nossa carência em relação ao ataque, em relação ao centro-avante. A gente está com um foco em resolver isso, essa posição. E a partir daí, a gente vai procurando algumas soluções na questão de oportunidade. Não dá para fazer loucuras, não dá para encher o elenco à toa. A gente tem que ter pés no chão e ciência do que a gente está fazendo.